E aí galera, beleza? Quem fala aqui é Mário Emanuel do canal MMNThingsBR, de volta com mais um gameplay de Neo pra vocês. No último vídeo, né galera, a gente fez aqui a missão, o desaparecimento de Ranjatai, né? Do Ranjatai, na verdade, né? Que era aquela madeira lá. E com isso a gente pode fazer missões crepusculares, né? Essa daqui de nível 49, mas eu não vou fazer essas missões por agora, eu vou fazer logo a missão aqui, Caia Neve, né? De nível 55. Então, vamos lá. Rattori Hanzo, que estranho ver neve caindo em junho. Precisamos fazer alguma coisa antes que a capital congele inteira. Ok, Rattori. O frio está vindo do templo Hanage. Os habitantes também comentam que é possível ouvir gritos de mulher vindos do lugar toda noite. Você poderia verificar? Verificar, William. Claro, vamos lá, né? Sou um bom samaritano, vamos ajudar o Rattori Hanzo. Vamos lá. Iniciar a missão. Deixa eu me aconchegar aqui um pouco mais. Hanouja é um templo na região norte de Yamashiro no Kune, o lugar de descanso final de Oda Nobunaga, que foi morto antes de alcançar seus ambiciosos sonhos de unificar o Japão. A velocidade inimaginável com que conquistou quase todo o território japonês, rendê-lo e o título de herói para alguns, de demônio para outros. Mas quando Oda Nobunaga foi traído em 1582 e assassinado por um de seus aliados, sua morte gerou uma onda de conflitos por toda a nação. O traidor Akesh Mitsuhaji morreu logo em sequência e nunca ninguém descobriu quais eram suas verdadeiras intenções. Até hoje, quase 20 anos depois, ninguém mais entra no templo com medo da maldição de Oda Nobunaga. Mas a gente vai entrar, né? Não tenho medo dele. Vamos lá. Vamos detonar. Junho de 1600, templo Hanouji, província de Yamashiro. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aqui, né? Vamos usar aqui, vamos ver os itens que a gente tem primeiro, né? Primeiro vamos usar essa lasca de sândalo. Que é um pedaço que eu falei que é 500 mil, 50 mil Amarita. Então vamos usar logo ele, né? Não sei pra quem a gente quer essa lasca de sândalo. Vou usar logo ele. Pode ser até que seiva, né? Pra alguma coisa no futuro. Eu vou usar também esses cabelos aqui, né? Uma mecha de cabelo de um... Aliás, não, vou deixar isso pra uma outra hora. A gente usa todos de vez, né? Por enquanto, eu vou apenas orar aqui no templo. Vamos orar aqui no templo pra gente subir o nível, né, galera? Eu vou subir... O quê? Eu vou subir agora... Já que a gente nivelou tudo aqui, E eu vou subir minha essência. Depois eu volto subindo as outras... As outras coisas, né? Ah, antes disso, vamos dar uma olhada também no equipamento, né? Espada. Eu lembro que a gente ganhou uma espada... Uma katana dupla de fogo, né? Com 6% de fogo. Essa aqui. Então eu vou alterar. Que é uma fase de neve. Provavelmente vai ser ideal que a gente use isso. Vamos ver o... Capacete também, né? Vamos ver se tem alguma coisa... Melhor do que o que a gente tá usando. Não, né? Vamos ver a armadura. A gente tá usando uma de 4.9. Vamos ver. Essa daqui já é melhor. Essa é melhor ainda. Essa não, né? Versus terra. Se não é um boco que tivesse versus água, né? Vamos ver. Vamos ver. 117. Opa! Essa aqui. Versus reino yokai. Versus relâmpago. Ahn... Uma boa. Por enquanto, né? Tem essas daqui super fodásticas, mas muito... Pesadas. Se bem que a gente pode arriscar, né? A gente pode arriscar um pouco com ela. Se ficar muito pesada, a gente pode trocar, né? Aqui vamos ver. Tô usando uma de 3.9. Mas eu posso usar essa. Fiquei mais pesado por um lado, mas eu posso ficar mais leve por outro, né? Demora um pouco, né, galera? Mas sempre é bom a gente se equipar da melhor forma possível, né? Esse é bom. Versus vento. Tô usando de 3.9 de peso. Então, vamos... 2.8. Temos com bons equipamentos agora, né? Bom... Aqui, vou ver se tem alguma proteção. Estou usando essa daqui, mas... O certo seria bom usar essa, né? Proteção contra tudo. Vamos usar esse aqui, que é Versus Reino Yokai. Pronto. Vamos começar o game. Primeiro, vamos vasculhar o mapa, ó. Já encontrei um Kodama aqui. Vamos olhar tintim por tintim, né? Eu não estou com o menor pressa. Então, eu vou fazer bem cautelosamente. Vou trocar pra minha... Katana de fogo. Isso aqui não quebra, né? Eu fiquei muito pesado, galera, com essa armadura. Eu acho que não é o momento da gente usar essa armadura ainda. Então, eu vou trocá-la. Vou usar esta. Poderia usar essa também, né? Mas vou com essa, por enquanto. Vamos usar uma roupa diferente. Aproveitar aqui pra detonar lá desse cara. Gostei dessa katana de fogo. Bem útil. Vamos detonar logo esse cara. Não tem nada aqui. Vamos pegar este item. Vamos lá. Vamos detonar. Detonar. Deixa eu ajeitar minha cabeça aqui, porque eu estou escorregando. Vamos lá. Vamos continuar. Lembrando que essa semana, né? É... A notícia que... A desenvolvedora vai disponibilizar, né? Um patch com 10 missões, né? Então, pra quem já terminou o game... É importante, né? Continuar jogando. E... Grátis, né? Achei super bacana. Depois eu vou até falar mais sobre essas missões. Claro, né? Eu não vou falar agora. Vou falar um pouco mais futuramente. Testando aqui minha katana de fogo. Com familiaridade de fogo. Vamos estar usando essas pedras pra recuperar também a familiaridade das minhas armas. Pronto. Aqui eu acho que já... Essa porta está fechada. Vamos lá. Vamos continuar por aqui. Arrependimento, ressentimento, ódio, emoções amargas, antenas de mortos que vagam por aqui. Ah, gatinho. Eu não tenho medo de mortos. Nossa, eu sou o espírito do samurai planejante. Opa, não era pra ter chamado esse cara agora, não. Vamos pra uma área mais aberta, né? Ele não vem atrás de mim? Que bom. Melhor não dar vacilo com ele, não. Coisas aqui estão em um nível diferente, né? Já vi que minha arma de fogo, né? O fogo é muito importante nessa fase. Então, minha katana de fogo foi importantíssima. Seria bom também a gente usar equipamentos que protejam do frio, né? A água, né? Ah, aqui já tem um lugar pra gente salvar. Mas não adianta. Eu não consigo salvar. Não consigo aumentar de nível agora, né? Acho que se salvar aqui agora, só vai ter mais inimigos, né? Ah, mas vai lá. Pelo menos a gente não volta do começo. Vamos salvar aqui. Aquele cara, eu acho que não volta, né? Onde tem um Kodama aqui atrás, ó. Por isso que é bom, a gente tem que sempre andar atento e olhar em todas as positions possíveis, né? Pra gente não deixar escapar estes amiguinhos pequenos. Sempre em Nioh, ó. Utilize as armas de fogo e as flechas, né? Fechado este portão. Este também tá fechado. Então, a gente só tem que continuar aqui, né? Opa! Melhor a gente atrair esse cara pra cá, né? Será que consegue? Não. Aproveitar que ele caiu aqui, né? Mas pode que o bicho é forte. Vamos atrair ele um pouco mais, né? Algo me disse que ele ia atingir a gente com esse machado. É uma porrada só. Vamos recuperar aqui o nosso Tukini. Ó, eu adorei essa Katana com poder de fogo. Ela é super útil nessa fase, galera. Então, fique esperto. Vamos... Se puderem jogar com ela ou qualquer outra arma que tenha poder de fogo, né? Acho que aqui agora a gente só pode continuar aqui pra frente. Aqui não tem nada. Não dá pra gente subir aqui. Não. Opa! Agora eu estou curioso com uma situação, né? Tem isso aqui. E tem um lá no começo, né? Que a gente não consegue destruir. Eu tô curioso pra saber como é que a gente vai conseguir destruir isso. Será que são aqueles... Acho que são isso aqui que tá protegendo aquela passagem. Veja só, uma borboleta glacial. Que reviravolta elegante. Inesperada. Talvez tenha mudado agora que a criatura que estava causando a perturbação se foi. Ou seja, a gente só poderia quebrar aquilo ali depois de matar essas medíocres borboletas? Não sei, mas eu acho que é. Ah, sim. Ou seja, então... Vamos continuar, né? Olha sempre, né? Pra ver se não tem nenhum Kodama por aí, escondido. Mais um cara aqui. Eu vou logo dar uma... Uma flechada nele. Olha como as flechas são importantes nessa parte, né? Deixa ele atacar, né? Vamos usar estratégia. Sempre atacando nos momentos certos. Mais itens. Eu não vou perder o tempo olhando os itens agora, né, galera? Tô olhando tintipo e tintim, né? Pra não deixar nada passar. E mesmo assim, às vezes a gente ainda esquece algumas coisas. Opa! Essa estratégia não funcionou. Fogem! Aqui, amigo. Me ataque. Mais uma morte fácil aqui, né? Fácil porque a gente tá... Estratégicamente, né? Será que a gente consegue abrir isso aqui? Nossa primeira porta aqui é exatamente aquela porta do início. Então, já abrimos aqui uma porta agora. Que é mais fácil, né? Pra gente chegar nesse local. Por enquanto, tá tranquilo, né? Vamos... Tá tranquilo, tá favorável. Vamos... Seguir em frente. Não sei se eu vou por aqui. Se o bicho pegar, eu posso usar meu... Espírito. E é exatamente isso que eu vou fazer. Só que eu não vou derrotar esse cara, não. Vou derrotar logo esse pequeno aqui. Porque depois fica mais fácil. Derrotar esse cara aqui. Foge! Opa! Lembrando que aqui não tem muito espaço, né, galera? Então é uma luta arriscada. É bater e correr. Foge! Muito ladrão esse ciclope. Cuidado quando eu for enfrentar ele aqui, porque... É bom que esteja com o espírito carregado e destrói logo aquele... Ciclope do linguão, né? Opa! Opa! Outro Kodama aqui. Já encontramos três, né? São nove, se eu não me engano. Então... Vamos contabilizar... Todos, né? Para a gente não esquecer nenhum! Aqui... Não tem mais saída aqui, né? Não. Tem alguma coisa ali em cima. Eu quero saber como é que a gente chega ali em cima. Não é por aqui. Não tem escada nenhuma aqui para eu me subir. Provavelmente é por essa ponte. Que vai dar em algum lugar. Eu acho que a gente tem que vir por aqui. Estou com medinho. Não sei o que nos espera aqui na frente. Aquela mulher maldita, velho. Só que a manha para atacar essa mulher é se manter próximo dela. E fugir desse ataque para não ser... Opa! Droga! Esse ataque dela é que eu tinha que fugir. Você fica... Meio que paralisado. Mas se você atacar ela sem dar chance... É melhor. Porque eu não consegui fazer isso. E mais um Kodama aqui. E mais um inimigo, né? Não deve ser um inimigo primeiro. Depois a gente pega o Kodama. Usando o meu Kuski para recuperar. Quarto Kodama, né? Vai contando. Acho que falta... Cinco. Se for... Se são móveis mesmo, né? Se você não quiser lutar... Dá um Headshot neles. Agora... Deixa eu me ver. Tem duas opções aqui, né, galera? Tem essa escada e tem a outra ali. Vamos por aqui primeiro, né? Tô curioso. Ah, aqui eu acho que é para chegar naquele lugar ali em cima. É, aqui é onde estava aquele Ciclope, né? Então, aqui a gente não tem mais... É, a gente só vai cair, né? Aqui não tem... Aqui era só para a gente pegar esses itens mesmo. Ou a gente pode ir para algum outro lugar. Não. Então, aqui a gente vai descer. E aí eu vou por aqui. Agora, vamos subir aqui. Meio complicadinho, né? Esse mapa, mas... Não é impossível. Eu estou vendo ali outra... Outras borboletas ali. Mas algo me disse que tem algum inimigo aqui por baixo. E eu estou com razão. Vou dar um headshot nesse cara. Opa! Melhor atrair ele aqui para fora, né? Pode até gastar isso aqui nisso, né, galera? Teoricamente, ele tem... Ele é fraco contra fogo, né? Opa! Tranquilo, né? Estou sendo bastante estratégico. Vamos aqui lutar contra mim mesmo, né? Digamos assim. Não vacila, né? Para não... Se dar mal. Tá! Não! 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 Morra por querer me imitar, né? Maldito Opa, aqui tem um caminhozinho Mas antes disso, vamos detonar essa borboleta das trevas Aqui a gente foi naquele lugar onde a gente enfrentou aquela mulher, né? Eu não vou por aqui Eu vou pegar este caminho aqui Que vai me levar a algum lugar, que eu não sei onde é Essa fase é um pouco maior Ah, sim, sei agora onde é Vai me levar para o começo da fase, né? E essas borboletas que a gente acabou de destruir Provavelmente estavam guardando este local aqui, né? Que a gente acabou de abrir mais uma passagem, né? Depois disso, galera Como a gente já abriu aquela passagem A gente pode salvar o game aqui de novo, né? Até mesmo para subir de nível Vamos subir de nível de novo Eu vou aumentar de novo minha essência E depois do próximo nível Aumento os outros requisitos, né? Ok Vamos por aqui, né? Agora a gente chegou aqui Que tem dois caminhos, né? Não, mas são três, né? Vamos por aqui primeiro Opa Tem algum cara aqui Opa Foge Melhor fugir Na dúvida Corra Espaço muito curto, né? Muito fechado Na verdade, né, galera? Eu só vou aproveitar Eu fiz uma bobagem aqui Porque Eu tinha pego muitos itens, né? E Tipo Era bom a gente fazer Oferenda de alguns Muitas armas Que a gente não vai usar Então Eu gosto sempre de deixar Meu inventário Como essa Que eu poderia usar Bem limpo Vamos voltar lá Voltar Loemos Vamos primeiro Por essa entrada aqui, né? Que foi a gente Chegou Então Primeira entrada A gente foi aqui Aí tem aquele caminho Que a gente pode seguir Por ali Ou vir Por este Essa espécie de Iglu Aqui, né? Onde tem um inimigo Que é esperto Engraçado Eu falei Fica esperto E toma um ataque Desse, né? Vamos pegar este item Aqui Destruir logo um gaiato Que estava aqui Em cima Vamos A gente pode ir por aqui, né? Que vai nos levar A gente vai subir Por aqui Que vai nos levar Ao mesmo lugar Estou na dúvida Agora Vamos ver Vamos ver Vamos por aqui, né, galera? Ó, tô vendo um carinha ali, ó. Agora, como é que a gente vai pra lá, eu não sei. Onde tinha mais um Kodama, vai contando aí, acho que são cinco. Ainda tá faltando. Aqui tem este caminho que a gente vem de lá, né? Eu acho que seria o caminho mais apropriado pra gente fazer. E tem este outro caminho que a gente pode pular aqui, ó. Que eu acho que dá no mesmo. Eu acho que é melhor a gente não fazer este caminho aqui por enquanto. Se bem que a gente pode até fazer isso, né? Vamos dar um headshot naquele cara. Depois a gente desce aqui pra enfrentar este... Este brother aqui. Quando ele tá sozinho, ele é tranquilo de enfrentar. Me ataque. Não adianta, cara, você ficar usando essas bolas de... De fogo, né? Opa! Mais borboletas malditas. Vamos detonar com elas, né? Agora onde tá a barreira que ela tava protegendo? Eu não sei, gente. Melhor a gente procurar, né? Ah, mais um atalho aqui, ó. Então a gente já abriu mais um atalho, só que ainda tem aquele fechado, né? E agora... Eu não sei se é uma boa ideia a gente vir por aqui. Agora não. Vamos olhar aqui. Algo me disse que não era pra gente vir por aqui agora. Eu vou subir por aqui primeiro. A gente consegue... Ah, onde tem um... Olha ali onde tava a barreira ali, ó. Ah, se bem que eu tô com um espírito aqui. É melhor eu fugir. Calma, cara. Não vai ficar me perseguindo, né? Essa estratégia foi errada. Opa! Foge! Quando eu uso a estratégia errada, é melhor você fugir. Isso, né? Na verdade, é uma estratégia de... Foge! Esse cara é muito chato, cara. Ainda fica aquele ali em cima jogando coisas. Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Usar a inteligência, né, brother? Pronto. Agora venha, brother. Só eu e você. Pronto. Fugir um pouquinho, mas derrotei, né? Melhor do que perder. A gente só não pode marcar bobeira e perder. Recapitulando, né, gente? Eu pulei aqui. Pulei aqui em cima. Peguei o item. Tinha mais alguma coisa aqui pra pegar, não, né? Eu não olhei se tinha algum... Kodama, né? Vamos dar uma olhada. É sempre importante a gente estar... Olhando onde estão esses pequeninos. Não, não tem nenhum. Vamos abrir logo isso aqui. Provavelmente é um caminho, né? Exatamente. Já tô vendo um ciclope ali, mas não acho uma boa ideia enfrentá-lo agora, né? Vamos apenas fazer o seguinte. Vamos recapitular aqui, ó. Mais um item. Tem que ficar esperto em todos os lugares, né? Que a gente passa. Recapitulando que a gente veio aqui, né? Tinha aquela primeira entrada, a segunda. Tinha esse caminho. Aí a gente tinha que pegar ali por cima mesmo pra... Poder abrir essa barreira aqui. Neste canto. E agora a gente... Pode seguir por este caminho aqui, né? Eu não sei se eu vou por aquele caminho ali, assim que tá. Opa, outro Kodama aí. Acho que é o... Se eu não me engano, não sei se é o sexto ou o sétimo. Mas vá pro santuário. Teletubbie. Porra, esse aqui é foda porque... Tipo, desculpa o palavrão, mas é, ó. Tem aquele cara... E tem o outro cara. Acho que primeiro eu vou derrotar logo ele. Pode! Droga! Sabia! Tinha que morrer. Foi muito precipitado. Não olhei meu fim. Mas a gente salvou aqui agora. Deixa eu me ver, né? Ah, mas tá tranquilo, né? A gente só precisa ir com cautela, né? O que eu deveria ter feito já. Aquele cara volta? Não, né? Não, né? Não, né? Melhor pegar meu espírito logo, né? É melhor atrair só esse cara e deixar ele pra matar depois, né? Eu tô bem, né? Tá bom! foi tranquilo né não sei porque eu tenho tanta pressa né em derrotar meus inimigos eu sei como derrotá-los né acho que isso é todo gamer assim a gente se precipita mas tem que ser estratégico né não pode ser precipitado então tem esse cara aqui qual era as minhas opções a gente pode vir por aqui eu não sei onde é que vai dar isso aqui já estou meio perdido né opa um lugarzinho ali para salvar isso aqui que a gente tem que encontrar onde é que tá as borboletas né eu não vou salvar ainda porque senão esquece que esse cara vai voltar né eu vou por aqui primeiro eu não estou perdido opa é sempre importante fazer isso logo com ele né foge né porque esse lugar é apertado as vezes uma fuga é importante também né vamos continuar aqui agora já entendi onde é que tá mais um kodama aqui acho que esse é o penúltimo ou o último não sei acho que é o sétimo né agora a gente já pode quebrar aquela barreira droga foge melhor a gente não vacilar porque aqui ó galera é uma área sem muito espaço né então isso ajuda mas atrapalha então quando tiver nessas áreas é bom a gente não vacilar aqui é onde a gente derrotou o ciclope né então basicamente aqui os caminhos estão se encontrando né vamos seguir por aqui aqui a gente consegue entrar não né vamos continuar opa chegou aqui a água me diz que ali é não acho que ainda não é o boss mas eu não vou pra ali agora não opa droga ali é onde a gente derrotou aquele cara aqui eu acho que a gente opa uma mulher do mal ali vamos detonar logo ela foge o bom foi que a gente não deu chance pra ela agora né não sei se a gente já veio por aqui já né que foi exatamente onde a gente derrotou então a gente poderia pegar esse atalho aqui também né vamos derrota vamos limpar isso aqui pra ver se não tem nenhum kodama escondido por aqui né não teria essa sala aqui por nada né galera impossível que não tenha nenhum kodama aqui opa mais uma mulher daquela ali não vou pra lá agora por enquanto eu vou já está mais um atalho aqui provavelmente e é isso que a gente abriu mais um atalho então a gente já tem dois atalho né ou esse cara vem atrás da gente ele não sabe quando desistir pronto então abrimos aqui mais um atalho e agora a gente eu vou pra cá porque é onde está aquela mulher ali né ainda tem outro lugar aqui né cara muito cheio de labirintos aqui e aqui é o que uma fonte termal uma sauna que não é uma sauna gay mas é do Samuka vamos lá estranho né não tem nada aqui que a gente possa ver também não olha aqui arte ó e aí vem v Então usamos o espírito na hora certa E aí, agora a gente pode Pegar esses itens, né? Notem, né, galera, que eu estou usando aqui meu espírito, né? Ainda não mudei, né? Mas na hora de enfrentar o boss, a gente vai alterar ele Põe espírito de fogo, porque eu acho que o boss dessa Provavelmente é fraco contra fogo, né? Algo me disse que não era para a gente abrir isso aqui agora Ou era? Era, né? Olha onde tem um item ali em cima Olha como é que a gente chega ali Não sei Vamos estudar daqui a pouco Não é por aqui A gente abriu aquele portão Então aqui a gente tem que encontrar aquelas borboletas, né? As benditas borboletas Vamos enfrentar logo esse Chalkai aqui, que eu não sei quem é É esse carinha aqui Mais um derrotado com sucesso Ah, olha aqui onde é que tá Aquele castelo ali, eu acho bom a gente não ir Agora Algo me disse que não devemos abrir isso aí Porque provavelmente ali é o boss Vamos dar uma vasculhada em tudo primeiro, né? Salvar o game E depois a gente Vai entrar ali É um castelo De gelo, meio de gelo, né? Provavelmente é um boss ali Então vamos Com a cartela, né galera? Vamos vasculhar aqui Ver se a gente não encontra nenhum Kodama Que a gente deixou escondido Deixou passar por algum motivo, né? Tem este item aqui em cima Que eu não sei como pegar Vamos Ver como é que a gente consegue pegar Então Chegamos ali, né? Pra chegar ali Só tem Este caminho aqui Por este portão, né? Aqui tem Um outro caminho Por aqui, né? Aqui Um outro caminho Eu só estou fazendo isso Na verdade, porque Eu quero ter certeza que Que eu não estou esquecendo de nada Por isso que eu estou percorrendo Todos esses caminhos Eu não estou esquecendo de nada Aqui é aquele lugar E meio que a gente está retornando Eu não quero fazer isso E aí Aquele item a gente Conseguiu pegar Aqui a gente detonou todo mundo Praticamente a gente voltou Para o mesmo lugar Acho que a gente já pegou tudo Tinha para pegar aqui A gente veio por aqui Tava essa porta aberta Tem essa outra porta aqui Aqui onde tem aquela Bruxa Bom, vamos Estou vasculhando tudo Gosto de deixar tudo Tinho, tinho, tinho Aqui é exatamente Onde a gente vai para Ah, é, né Aqui é o castelo A gente pode ir por aqui Ou por aquele outro caminho Um pouco confuso isso Tinho, tinho, tinho Tinho, tinho, tinho Tinho, tinho Vamos lá. Estou enculcado com uma coisa aqui, né? Que é como a gente pega aquele item ali em cima desta casa, né? Mas enfim, depois eu vou descobrir isso. Eu vou salvar o jogo. Eu perdi muito tempo aqui. Vamos lá. Isso aqui é meio que um labirinto, né? Então se você não ficar muito esperto, você se perde. Vou salvar aqui o game logo, né? Vou aumentar aqui agora, não sei mais. Acho que eu vou aumentar a minha destreza, habilidade. Então galera, é isso aí, beleza? Eu vou dar uma pesquisada aqui, sem se a gente esquecer alguma coisa aqui nesse mapa. Ver como é que pega aquele item ali. E a gente volta do próximo vídeo exatamente daqui onde a gente parou. Até porque a gente já está perto de enfrentar o boss, então eu gosto de fazer... De enfrentar o boss sempre em um vídeo separado. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí. Se inscrevam no canal, acompanhem a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, etc, etc, etc. Que eu estou cansado de falar isso. Acompanhem a gente e continuem ligados aí na série de Nioh. Veja que eu estou fazendo com bastante cuidado. Não quero deixar escapar nenhum detalhe. Porque esse jogo é sensacional. Valeu? Fui.